Alexandre, aparecido de Oliveira, foi preso em Mara Rosa, cidade do interior, que fica a 350 quilômetros de Goiânia. Ele também é morador de rua e, apesar de ter confessado os crimes, deu uma versão diferente do que a investigação da Polícia Civil apurou. O suspeito é responsável por dois crimes. O primeiro, em outubro de 2017, quando a vítima, Edson, mais conhecido como Edinho, estava dormindo na área de uma loja desocupada, no Jardim América, quando Alexandre chegou e deu várias pedradas na cabeça dele. Na época, Alexandre ainda contou com a ajuda do filho, também morador de rua e que tinha apenas 15 anos. O menor foi apreendido por causa dessa participação. O segundo assassinato foi em março de 2018. Pablo Geosino de Souza e a companheira estavam dormindo em um imóvel abandonado no setor oeste. Alexandre chegou e deu vários golpes de faca na vítima. Se condenado pelos dois crimes, Alexandre pode pegar até 24 anos de prisão.